Boa noite a todos, quanta alegria, gente, retomando o nosso estudo da obra 50 anos depois. Pois é, ficamos aí o mês de janeiro inteiro sem poder gravar por conta dessa pandemia que tomou conta da nossa cidade de Manaus. Ainda estamos sob regimes muito rígidos, não podemos caminhar nas ruas, sair depois das 19 horas. Então nós optamos em gravar os estudos, vocês vão ouvir só a voz da tia até quando tudo isso normalizar. Mas eu espero que a gente possa, juntos, vocês vibrando daí, a tia trabalhando aqui junto com a espiritualidade amiga, podermos dar continuidade ao estudo da obra 50 anos depois. Vamos fazer uma rápida recapitulação, logo depois nós iremos fazer a nossa prece de abertura. Então vamos lá recordar, eu até oriento que você possa rever o último capítulo, né, que foi publicado, para que você possa adentrar nesse. Se tiver com muita dificuldade é sempre bom a gente ver o último capítulo. Mas nós sabemos que a nossa menina Célia, então, perambulando, vou usar esse termo, mas andando junto com a criança e ela não consegue realmente, ainda não conseguiu nenhum abrigo. Então ela andando, a noite já chegando, ela viu uma casinha distante, aproximadamente 200 metros e sentiu uma simpatia muito grande, uma força a levou até aquela casa. E ao chegar, ela bateu, bateu, bateu e depois de muito tempo apareceu um senhor, com aproximadamente mais de 70 anos, 10 anos, cabelos brancos, barba branca. E ela, quando olhou para ele, imagina ela com o bebê no colo, ela percebeu que havia uma cruz empendurada, né, em cima da sua roupa. E ela olhou para ele e disse, meu Deus, é um idoso cristão. Então, a partir daquele momento, ela se sentiu muito protegida. Então ela conversa com ele, né, falando da paz do senhor e ele retribui, convida para que ela entre. E os dois começam a conversar, ela conta a história, a história que ela pôde contar, né, que ela não tinha como expor a sua família, apesar de ser uma família muito conhecida. E ela pôde reconhecer, através da fisionomia, que ele era romano. Então, houve aí entre os dois uma empatia e uma simpatia muito grande deste senhor, que se apresenta a ela por nome de Marinho. E a menina Célia, então ele disse, você pode ficar aqui o tempo que você quiser. Falou da filha que ele perdeu e pediu que ela tivesse com ele, né, para com ele, a ternura de um pai, a ternura de um pai cristão, de um irmão cristão. E ele sentiu tanta ternura, tanta ternura por ela, tanta confiança, que ele decidiu contar verdadeiramente a verdade. Ele disse que, ele sentiu realmente muito seguro, mas ele falou que o verdadeiro nome dele não era Marinho, era Alésio Munácio. E que ele foi um homem, na sua juventude, de muitos crimes e de muitos desvios, e foi um perseguidor dos cristãos. Ele acabou se apaixonando por uma mulher e que, para, de certa forma, seduzi-la, ele acabou gastando uma soma financeira muito grande. E acabou realmente casando com ela, teve uma filha. E essa mulher, vendo a dificuldade financeira que ele estava, ele tinha um amigo que era um questor, né, era o Flávio, que começou a frequentar a casa dele, e esse questor acabou seduzindo a própria esposa. Lembra que o questor era um magistrado romano, tá bom? E ele acabou conquistando a esposa do Lésio. Ele soube disso, né, acabou descobrindo, e ele ficou num desespero tão grande que disse, eu vou matar os dois, vou trucidar os dois. E ele saiu com muito ódio, com muita raiva, com aquele desejo de matá-los. E ele encontrou um mendigo na rua, e esse mendigo estendeu o braço, dando a ele um pedaço de pergaminho. Parecia, assim, que estava dando algo muito importante para ele. E ele pegou aquele pergaminho e foi andando. E ele foi andando e foi lendo, quando ele percebeu o que estava escrito no pergaminho, era o sermão da montanha do nosso Senhor Jesus. E falava, imagine vocês, o endereço da reunião dos cristãos, que seria na via salária. Foi tão interessante. Ele tomou um susto quando ele começou a ler o sermão da montanha, e ele decidiu voltar para conversar com o mendigo. Ao voltar, não tinha absolutamente mais ninguém. Ele nunca mais viu esse homem, esse mendigo, que entregou esse pergaminho a ele. No dia seguinte, ele foi à noite, participou da reunião, se sentiu muito bem, muito feliz. Aquele pensamento de revolta, de ódio, de assassinato, tudo isso saiu da cabeça dele. Ele passou a se preocupar mais com a sua filhinha e foi para casa e conseguiu dormir. No dia seguinte, ele acordou com os militares na porta, levando ele preso, porque Flávio foi assassinado. Foi assassinado. E, pasme, a própria esposa, a própria esposa de Lésio, o acusou de assassino. Então, os soldados foram para lá e prenderam ele. Então, como o Flávio era um funcionário romano e extremamente, vamos dizer, querido pelo imperador, o próprio imperador decretou a morte. Então, ele não ia ter como escapar. Mas aí, quem apareceu? Apareceu um jovem que conhecia o pai. Olha que interessante. Que conhecia o pai de Lésio e o Lésio. Sabia do quanto ele era fiel e disse que iria ajudá-lo, porque realmente não iria permitir que ele fosse morto. Esse próprio jovem que auxiliou não era nada mais, nada menos que Quineio Lúcius. Foi até o Trajano e solicitou, já que não poderia dar a liberdade, mas que solicitou o banimento e não a morte. Que banisse, que ele fosse excluído de Roma, mas que não o matasse. E como Quineio Lúcius tinha muita influência, Trajano acabou atendendo o seu pedido. E aí, libertaram, libertaram entre aspas, né? Na verdade, baniram o Lésio. E ele teve que mudar de nome. Por isso, ele agora se chama, ele usa o nome Marinho. Então, ele contando essa história, quando falou o nome Quineio Lúcius. Quineio Lúcius é o vovô de Célia, né? Olha só, e a gente percebe aí a ação da espiritualidade para que ela realmente fosse direcionada para essa casinha. Então, nós estamos aí, nesse momento, nesse diálogo, nesse ponto doloroso. Vamos fazer a nossa prece. Vamos rogar a presença do nosso Senhor Jesus em nosso trabalho. Querido amigo Jesus, Quanta alegria, mais uma vez, estarmos aqui reunidos, em teu nome, para estudarmos a obra, 50 anos depois. Para aprendermos com Célia, com Marinho e com tantos outros, Senhor. Mas, em particular, com a nossa amiga Célia. Exemplo de bondade, de amor, de renúncia e resignação. Te rogamos, devido amigo, que o Senhor possa preparar o nosso coração para todas essas sementes de amor que serão depositadas em nosso sentimento, nesse estudo. Graça, te damos, Senhor. E pedimos que a espiritualidade amiga, mais uma vez, possam nos conduzir. Que assim seja. Vamos lá, vamos dar continuidade, então? Vou voltar aqui só um pouquinho. Eu estou, vamos lá, vamos lembrar. Eu estou na página 203 do livro, tá bom? Vamos lá no capítulo 4, de Minturnes a Alexandria, tá? No meu livro, nós estamos na página 203. Vou voltar aqui um pouquinho. Enquanto o ancião fazia uma pausa, a jovem começava a chorar, comovidamente, em face da referência ao avô, que não é o Lúcius, cuja lembrança lhe enchia o íntimo de vivas saudades. Vamos ver, continua o Senhor Marinho. Uma vez livre, prossegui o velho de Minturnes. Aproximei-me de antigos companheiros que comigo haviam provado do mesmo cálice, com as perseguições de ordem política e que já partilhassem da mesma fé em Jesus Cristo. Banidos de Roma e humilhados, dirigimos-nos à África, onde fundamos um pouso solitário, não longe de Alexandria, a fim de cultivarmos o estudo dos textos sagrados e conservar simultaneamente os tesouros espirituais dos apóstolos. Lembra que nós já estamos aqui no ano de 130 alguma coisinha, tá bom? Da era cristã. Deixando a capital do império, Roma, confiei minha única filha a um casal amigo, cuja pobreza material não lhe desonravam os sentimentos nobres. Provendo o futuro da filhinha, com todos os recursos ao meu alcance, parti para o Egito, cheio de novos ideais, à luz de nova crença. Nas severas meditações e austéreos exercícios espirituais a que me submeti, cheguei a esquecer as grandes lutas e penosas amarguras do meu destino. O descanso da mente em Jesus aliviou-me de todos os pesares. Gente, eu achei isso tão lindo, olha. O descanso da mente em Jesus aliviou-me de todos os pesares. É o que nós fazemos, né? Quando mergulhamos no estudo, nos estudos. É o descanso da mente em Jesus. O único elo que ainda me prendia à península era justamente a filha. Então, já moça e cuja afetividade desejava transportar para o junto de mim. Isso tudo é ele contando para sério. Na África longínqua. Depois de 20 anos no seio da nossa comunidade, em preces e meditações proveitosas, solicitei do nosso diretor espiritual a necessária permissão para recolher um familiar ao nosso retiro. Referi-me a um familiar, pois desejava convencer minha pobre lésia de que deveria partir em minha companhia em trajes masculinos, considerando o ensino de Jesus de que existem no mundo os que se fazem eunucos por amor a Deus. Eunucos é sem vida sexual. Olha o que ele ia pedir para a filha. Que era uma comunidade de homens, né? Como que ela poderia viver lá? Os estatutos da comunidade não permitem mulheres junto de nós outros por decisão de Alfídeo Prisco, ali venerado como chefe, sob o nome de Epifânio. Não era meu propósito menosprezar as leis da nossa ordem, e sim arrebatar a filhinha ao ambiente de seduções desta época de decadência em que as intenções mais sagradas são colhidas pelos lobos da vaidade da ambição, que ululam no caminho. Desejaria conservá-la junto de mim, no mais santo dos anonimados, até que conseguisse modificar disposições de Epifânio acerca dos regulamentos da nossa ordem, atentas às circunstâncias especiais da minha vida. Obtendo a necessária permissão para vir à península, aqui aportei há quase dois anos, experimentando a angústia de reencontrar minha alésia nos derradeiros instantes de vida. Descrever-te meu sofrimento com a separação da filha querida, depois de ausente tanto tempo, de haver acariciado tão grande desesperança, é tarefa superior às minhas forças. Acompanhei-lhe os despojos ao sepulcro, para onde mandei transportar, pouco depois, os dos carinhosos amigos que lhe haviam servido de paz, também vitimados pela peste, que não há muito, flagelou toda a população de minturnes. Olha que interessante! Uma peste! Ai de mim, que não merecisse não angústias e tormentos nas estradas ásperas da existência, em vista dos meus crimes indomináveis na juventude. Porque lembra, na juventude ele foi alguém assim bem difícil. Resta-me, contudo, a esperança no amor do Cordeiro de Deus, cuja misericórdia veio a este mundo arrebatar-nos da humilhação e do pecado. Avizinhando-me do túmulo, rogo ao Senhor que não me desampare. Além do sepulcro, sinto que esplende a luz dos seus ensinamentos num reino de paz misericordiosa e compassiva. Certamente, lá me esperam a filha idolatrada e os amigos inesquecíveis. A terra florescente da campanha, precinto, guardará em breve o meu corpo combalido. Mas, além das forças exaustas da vida material, espero encontrar a verdade consoladora da nossa sobrevivência. Receberei de boa vontade o julgamento mais severo do meu passado delituoso. E, renunciando a todos os sentimentos pessoais, hei de aceitar plenamente os designos de Jesus na sua justiça, calmo e misericordioso. O ancião de Minturnes falava comovido, com o olhar lúcido, fixo no alto, como se estivesse diante de um plenário celeste, com a serenidade da sua fé robusta e ardente. Chegando ao termo das confidências dolorosas, observou que Célia tinha os olhos rasos de lágrimas, a ponto de não poder falar de pronto, tal a comoção que lhe estrangulava a voz no hino do peito dolorido. — Por que choras, minha filha? — ajuntou com brandura. — Se a minha pobre história de velho não te pode interessar diretamente o coração? A filha de Ovidio não respondeu, dominada pela emoção do momento. Mas o ancião continuava surpreso e melancólico. — Acaso terás também uma história amargurada quanto a minha? Apesar da fé ardente que precinto em teu espírito, não se justifica tamanha sensibilidade espiritual na tua idade. — Dize, filha, se tens o coração igualmente tocado por uma úlcera dolorosa, se as dores te pesam na alma desiludida, recorda a palavra do Mestre quando exortava em Cafarnaum. Abre aspas. — Vinde a mim todos vós que trazeis no íntimo os tormentos do mundo, e eu vos aliviarei. Fecha aspas. — É verdade que não estás à frente do Messias de Deus, porém, ainda aqui, devemos lembrar a lição de Jesus, aceitando o carinho do Sirineu que o ajudou a carregar a cruz. Ele, que era a personificação de toda a energia do amor, não hesitou em aceitar o amparo de um filho humilde do infortúnio. — Também eu sou um mísero pecador, filho das provações mais ásperas e espinhosas. Mas, se puderes, leia em meu coração e verás que no meu íntimo palpita por ti a afetividade de um pai. — Tua presença desperta-me inexplicável e misteriosa simpatia. — Confiei ao teu espírito que diria somente a filhinha adorada que me precedeu nas sombras do túmulo. — Se te sentes sobrecarregada dos pesares do mundo, diz-me algo de tuas dores. Repartirás comigo os teus sofrimentos e a cruz das provas te parecerá mais leve. Ouvindo aquelas exortações carinhosas e espontâneas que não mais escutara desde a morte do avô, cujo nome fora-lhe pronunciado pelo ancião de Minturnes, como um ponto de referência à sua confiança, Célia, depois de acomodar o pequenino adormecido, sentou-se ao lado do seu benfeitor com a intimidade de quem o conhece de muito tempo e com a voz entrecortada de reticências da sua emoção profunda, começou a falar. Gente, e eu fico assim pensando, obviamente, por tudo que Célia já passou com essa criança, lembra, o próprio cunhado dela fez de conta que não a conhecia, ela ali no meio do nada, à noite, e aqui, quando ela bateu na porta do seu marinho, as estrelas já estavam se aproximando, então à noite também novamente ia chegar. E o conforto delas ter sido acolhida, imagina o que é você estar com uma criança no colo desamparada, na rua, fome, sede, frio, o medo, e de repente ter sido acolhida por ele. E óbvio, óbvio, que o seu quineio, na condição de avô, já no mundo espiritual, está conduzindo, porque ninguém está desamparado. Jesus não desampara ninguém. Vamos ver agora o que a nossa menina Célia vai falar. Se me tem de chamado filha, permitirei-vos beijos e as mãos generosas, chamando-vos pai, pelas afinidades mais santas do coração. Acabaste de invocar um nome que me obriga a chorar de emoção, no tumulto de recordações também amargas e dolorosas. Confiarei em vós, qual o fiz sempre ao carinhoso avô, que relembrastes agradecido. Também eu venho de Roma, pelos mesmos caminhos ásperos de amargor e sacrifício. Reconhecida a vossa confiança, revelarei igualmente o meu romance infortuoso. Que é a minha história, né? Quando a mocidade parecia sorrir-me em plena floração primaveril, abandonada e só, receberei, por certo, da vossa experiência nas estradas da vida, o bom conselho que me habilite a fixar-me em qualquer parte, a fim de cumprir a missão de mãe junto deste pobre inocentinho. Desde Roma, venho experimentando a mais atroz necessidade de me comunicar com um coração afetuoso e amigo, que me possa orientar e esclarecer. Nas minhas caminhadas, encontrei por toda parte homens impiedosos, que me envolviam com olhares de corrupção e voluptuosidade. Alguns chegaram a insultar minha pureza, mas roguei insistentemente a Jesus a oportunidade de encontrar um espírito bem-fazejo e cristão que me fortalecesse. Sentia-se tomada por inexplicável confiança, enquanto o velhinho de Minturnes a ouvia surpreso, embora a imensa serenidade que lhe transparecia do olhar. A filha de Elvídeo Lúcius começou a desfiar o seu romance, cheio de lances intensos e comovedores. Confessando-se neta do magnânimo Quineio, o que sensibilizou profundamente o interlocutor, narrou-lhe todos os episódios da sua vida, desde as primeiras contrariedades de menina e moça na Palestina e terminando a longa narrativa com a visão do avô na noite precedente, quando forçada a pernoitar na gruta de Tibério. Lembra? Lembra, gente? Ao concluir, tinham os olhos inchados de chorar, como alguém que muito se demorara em tirar do coração o peso da desventura. É porque é tão bom, né, gente? A gente poder ter alguém que a gente confia verdadeiramente para falar, para contar e saber que aquela pessoa vai te ouvir e não vai colocar no outdoor as tuas particularidades. Nós temos que aprender, sabe, gente, a saber com quem falar. Nós não podemos expor a nossa vida, a nossa intimidade. Então, você vê que ela não falou com ninguém, para ninguém. Foi alguém que ela se identificou plenamente, plenamente, confiança. E ele se confessou a ela. Então, tenhamos muito cuidado. Eu sei que nós temos necessidade de falar, mas tenhamos cuidado ao escolher essa pessoa para nós desabafarmos. O ancião alisava-lhe os cabelos comovidamente, como se o fizesse a uma filha após longa ausência, repleta de saudades angustiosas, exclamando por filho. Vamos ver o que o nosso vovô Marinho vai falar. Minha filha, propondo-me confortar-te, é o teu próprio coração de menina, nos mais belos exemplos de sacrifício e coragem, que me consola. Para mim, que muitas vezes agasalhei o mal e extraviei-me no crime, os sofrimentos da terra significam a justiça dos destinos humanos. Mas, para o teu espírito carinhoso e bom, as provações terrestres constituem o heroísmo do céu. Deus te abençoe o coração, chicoteado pelas tempestades do mundo, ante das florações da primavera, das alegrias do reino de Jesus, que neiluços deverá alegrar-se no Senhor pelos teus heróicos feitos. Sinto que a sua alma é enobrecida na prática do bem e da virtude. Segue-te os passos como sentinela fidelíssima. Porque ele diz assim, eu tenho uma consciência de que eu sofro pelo mal que fiz na juventude, mas você é um anjo, mais ou menos o que ele quis dizer. Então, você realmente é sacrifício. Você se sacrificando pela humanidade, pelo outro. Depois de longa pausa, em que Marinho pareceu meditar no futuro da graciosa companheira, disse paternalmente, Enquanto narrava os teus padecimentos íntimos, considerava eu a melhor maneira de ajudar-te neste meu bem, neste meu fim, vou voltar. Enquanto narrava os teus padecimentos íntimos, considerava eu a melhor maneira de ajudar-te neste meu fim da vida. Compreendo a tua situação de jovem, abandonada e só, no mundo, com o pesado encargo de cuidar de uma criancinha acolhida em tão estranhas circunstâncias. Aconselhar que voltes ao lar, não posso fazê-lo, conhecendo a rigidez dos costumes em determinadas famílias do patriciado. Além disso, a casa paterna considera-te morta para sempre, e a palavra carinhosa de Quineio Lúcio só poderia ter valor inestimável para nós, que lhe compreendemos o alcance e a sublime revelação. Ante os seus conceitos, temos de admitir a plena inocência de tua mãe, mas, se regressares a Roma, a aparição desta noite não bastaria para elucidar todos os problemas da situação, mantendo-se as mesmas características de suspeição a teu respeito. E tu sabes que entre a dúvida e a verdade é sempre melhor o sacrifício. Pois a verdade é de Jesus e vencerá tão logo a sua misericórdia. Mas julgue a vitória oportuna. Essa fala dele, e tu sabes que entre a dúvida e a verdade é sempre melhor o sacrifício. Tirando a lição do próprio Cristo. O povo não acreditava que ele era o Messias, que ele era a verdade. Então ele optou pelo sacrifício. Estamos nós hoje aqui falando do nosso Mestre Amado. Velho conhecedor dos nossos tempos de decadência e desmantelos morais, sei que, ante a tua juventude, quase todos os homens moços, cheios de materialidade, se curvarão com ignominhosas propostas. A destruição do meu lar será sempre um atestado vivo das misérias morais da nossa época. Ponderando as tuas dificuldades, desejo salvar-te o coração de todos os perigos, evitando-te as ciladas dos caminhos insidiosos. Entretanto, a enfermidade e a velhice não me possibilitam mais a tua defesa. Em me enturnes, quase todos me odeiam gratuitamente, em virtude das ideias que professo. Um cristão sincero, por muito tempo ainda, terá de sofrer a incompreensão e a tortura dos algozes do mundo. E foi até o 350, aproximadamente, da era cristã, né, gente, a perseguição. E somente não me levam ao sacrifício, nas festas regionais que aqui se efetuam, atenta a minha velhice avançada e dolorosa, de rugas e cicatrizes. Apresentar um velho mísero, às feras potentes, ou ao exercício dos atletas da devassidão e da impiedade, poderia parecer estranhada a covardia, razão pela qual me julgo poupada. Não possuo, pois, nenhuma relação de amizade que te possa valer neste trance. Lembra-te de que, ainda agora, eu te falei do meu antigo projeto de levar a filha ao Egito em trajes masculinos, de modo a arrebatá-la, deste antro de corrupção, em impenitência. Esse gesto de um pai é bem o de um coração amoroso, em franco desespero, quanto ao porvir espiritual desta região da iniquidade. Olha a proposta, gente, que vem aí. Contemplando a tua inofensiva juventude, carregada de tão nobres sacrifícios, receio pelos teus dias futuros, mas rogo a Jesus que nos esclareça o pensamento. Após alguns minutos de recolhimento, a jovem retrucou, mas, meu desvelado amigo, não me considerais vossa própria filha? O ancião de Mintunes, no clarão sereno dos grandes olhos, deixou transparecer que entendera a alusão e revidou bondosamente. Compreendo, filha, o alcance de tuas palavras, mas, estarás sinceramente decidida a mais esse nobre sacrifício? Como não? Se em torno de mim surgem as mais temerosas perseguições? Sim, tuas ações nobilíssimas dão-me a entender que devo confiar nas tuas resoluções. Pois bem, se teu espírito se sente disposto à luta pelo Evangelho, não vacilemos em preparar-te às estradas porvindoras. Ficarás nesta casa pelo tempo que desejares, se bem esteja convicto de que não tardará muito a minha viagem para o além. Amanhã mesmo, entrarás nos teus novos trajes, a fim de facilitar a tua ida para a África no momento oportuno. Serás meu filho aos olhos do mundo para todos os efeitos. Chamarei amanhã a esta casa o magistrado romano de Minturnes, a fim de que ele cuide da tua situação legal, caso eu venha a falecer. Tenho o dinheiro necessário para que te transporte a Alexandria. E antes de morrer, deixar-te-ei uma carta apresentando-te a Epifânio como meu sucessor legítimo na sede da nossa comunidade. Lá, tendo empregadas todas as derradeiras economias que consegui retirar de Roma nos tempos idos, é possível que não te crie embaraços para que te entregues a uma vida de repouso espiritual na prece e na meditação, durante os anos que quiseres. Epifânio é um espírito enérgico e algo dogmático em suas concepções religiosas, mas tem sido meu amigo e meu irmão por largo período, durante os quais as mesmas aspirações nos uniram nesta vez. você vê que apesar de eles fazerem todo o movimento de estudar o cristianismo, de estudar as lições de Jesus, nós estamos vendo aqui 100 anos, aproximadamente depois da ida do nosso Senhor Jesus, mas já tinha essas determinadas pessoas que vão criando, vão engessando o cristianismo. Às vezes costuma ser ríspido nas suas decisões, caracterizando tendências para o sacerdócio organizado que o cristianismo deve evitar com todas as suas forças para não prejudicar o messianismo dos apóstolos do Senhor. Mas, se algum dia fores feridas por suas austeras resoluções de chefe, lembra-te de que a humildade é o melhor tesouro da alma, é a chave mestra de todas as virtudes e recorda a suprema lição de Jesus nos braços do madeiro. Em todas as situações, a humildade pode entrar como elemento básico de solução para todos os problemas. Então, hashtag, fica a dica aqui para todos nós. Lembra-te de que a humildade é o melhor tesouro da alma, é a chave mestra de todas as virtudes. Tá? Vamos ver a resposta de Célia. Sim, meu amigo, sinto-me abandonada e só no mundo e temo o assédio dos homens pervertidos. Jesus me perdoará a decisão de adotar outros trajes aos olhos dos nossos irmãos da terra. Mas, na sua bondade infinita, sabe, ele, das necessidades urgentes que me compelem a tomar essa incomum atitude. Além do mais, prometo em nome de Deus honrar a túnica que vestirei possivelmente em Alexandria a serviço do Evangelho. Levarei comigo o filhinho que o céu me concedeu e suplicarei a Epifânio me permita velar por ele sobre o céu africano com as bênçãos de Jesus. que o mestre te abençoe os bons propósitos, filha, respondeu o ancião com uma expressão de júbilo sereno. Ambos se sentiam dominados por intensa alegria íntima, como se fossem duas almas profundamente irmanadas de outros tempos no reencontro feliz depois de prolongada ausência. Alguém tem dúvida que ele já se conheceu? Os galos de Minturnes já saudavam os primeiros clarões da madrugada beijando as mãos do velho benfeitor com os olhos rasos de lágrima a jovem Patrícia buscou desta vez o repouso noturno com a alma satisfeita sem as sombrias preocupações para o dia seguinte agradecendo a Jesus com a oração do seu amor e do seu reconhecimento cenas do próximo capítulo ai gente quanta emoção né gente meu Deus quanta bênção ela poder encontrar o seu marinho então já sabemos a partir do dia seguinte a Célia deixará de se vestir como mulher e assumirá as roupas de um homem para se passar por um homem e evitar sim os ataques que ela já passou mesmo com a criança no colo nós sabemos né então esse foi um ato ela pede perdão mas o propósito é realmente ela se proteger gente eu não sei para vocês mas para mim foi muito bom então já aproveito me senti lá ali na sala do seu marinho ouvindo toda a história me emocionando junto com os dois então meus irmãos minhas irmãs agradecemos infinitamente ao nosso Senhor Jesus a espiritualidade amiga que aqui está conosco que nos conduziu que eles que Jesus possa realmente nos abençoar que nós possamos dar valor a par da paz e que nós possamos refletir no que temos feito de nossa vida obrigada Mestre amado obrigada espiritualidade amiga e meus amigos até o próximo estudo que nós possamos que nós possamos que nós possamos que nós possamos fazer de nossa vida